Galera, estamos aqui na lenda, pessoal. Tá aqui o Ederson. O Vini. Temos só em dois hoje. Vai ser puxado. Então a gente só vai gravar. Galera, assim, eu não prometo nada, né, mano? Que lobisomem não é... Não é brinquedo, né? Não é brinquedo, né? Até eu vou enfraquecer um pouquinho. Não é brinquedo, né, meu? Qualquer coisa a gente sai na porrada. Sai correndo, né? Não tem o que fazer. Na porrada não vai. Na porrada não vai. Quem já acompanhou o vídeo sabe que teve um uivo. A gente vai tentar ir lá. Hoje, outra coisa, galera. Galera, lua cheia. Vou tentar dar um zoom aqui. Olha lá, lua cheia, pessoal. Então, vamos começar a lenda. Fala, galera. Aqui o Rodrigo GTR. E é mais uma lenda no canal. Eu acho, cara. Olha as máquinas. Olha o pico, mano. E acabamos de chegar. Olha aqui, não tem música. É uma capelinha. A gente tem que ficar no lugar que tem a saída, né? Mano, como é que tu tá se sentindo assim, a primeira lenda fora da... Naquela lenda que tu já conhece, né? É diferente. É diferente, né? É sinistro. É sinistro. E aí, Vini, bora? É melhor ver essa lenda do lobisomem, né? Vamos lá, né? Mas vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Olha, esse cachorro não para, meu. Esse cachorro... De eu pegar a ação, mano. Pegar a ação. Vamos indo aqui. Muito silêncio, mano. Muito silêncio. Tá vendo o barulho para lá? Vamos indo aqui. Galera. Ô, mano, a sensação que dá... Não, não. Vamos correr, não. Vamos correr, não. Vamos correr. Ô, mano, a sensação que dá... Não, não. Vamos correr, não. Vamos correr, não. Vamos correr. Ô, mano, a sensação que dá... Não, não. Vamos correr, não. Vamos correr, não. Vamos correr. Não, vamos seguir, vamos seguir. Vamos focar onde a gente ia. Vamos focar... Ô, tem alguém aí? Ô, meu, você tá gravando vídeo pro YouTube aqui, cara? Olha lá! Ô meu! Tu viu? Os olhos brilhando ali, mano. Tu não viu? Não vi, cara. Vamos na mãe, vamos na mãe. Olha os cachorros, cara louco. Olha os cachorros, olha os cachorros. Ô meu, fiquem ligados, fiquem... Ele tá aí, meu! Ô meu, vamos indo, vamos indo, cara. Não tem? Ô, tem alguém aí? Ô, que barulho é esse? Mano, eu não consigo identificar o barulho pra cá, pra onde é que é, meu. Vai, Jovem... Vai, Jovem... Não tô legal, meu. Quando eu começo a dar risada aqui, eu tô nervoso pra cacete. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ô meu, não vamos separar, mano. Vamos separar. Andar junto, andar junto. Ô mano, tá caminhando na mata. Tá caminhando na mata, mano. Tem alguma coisa na mata, meu filho. Olha o meu, vamos botando. Eita ali, mano. Ô mano, tô tremendo, cara. E agora, mano? A gente vai e o que a gente faz, ô Vinicius? Traz bem, mano. Vamo ali, será? Vamo lá ver, mano. Não vamos correr, vamo lá ver, mano. A gente veio pra ver, mano. Ô meu vamo, ô meu pata louco. Ô meu, você não é fantasma, cara. Você não é espírito, o espírito não faz isso. Para, para. Para, para. O que é que ele acha 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 que o que ele acha 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 Galera, a gente tem que voltar, mano Não, a gente tem que voltar A gente tem que pegar A gente tem que pegar, a gente tem que pegar alguma coisa, mano A gente não pode deixar assim no mais Não, mano, eu tô ouvindo Passos pra lá direto, mano Ô, meu, vou fazer o seguinte, galera Joga a luz aqui em mim, mano Pessoal, assim, ó Eu quero tentar mostrar alguma coisa pra vocês Vamos ter que, não digo até o final Porque a gente tem família em casa Vamos tentar mostrar alguma coisa pra vocês Que nem no hospital que a gente gravou lá Que apareceu, eu vou deixar um trechinho Pra vocês verem o que apareceu lá O áudio que apareceu, tá? Bem do meu lado E eu quero tentar mostrar alguma coisa, mano Vamos ir, galera Não prometo pra você Se ficar perigoso, a gente corre Muitos vão dizer assim Ah, tô correndo, mas Vem que nosso Vem que nosso Vem que nosso Escutou? Já começou, mano? Mano, mal conhecemos o vídeo Já começou Vamos lá, mano Vamos lá, não podemos Não podemos se Colado no outro Não é Não é Vamos tentar ir ali Alguma coisa não Deixa a gente vir aqui, meu Aí, aí Segue aí, Viní Vamos à frente Tem uma voz do meu lado Ai, ai, ai Vem, vamos focar Vem na hora que eu falei que tinha uma voz do meu lado, mano Começou, mano Começou, mano Vamos focar Vamos indo ali Fica ligado, mano Fica perver na frente Mano, olha aí, ó O que? Ô, mano, tô com a mão tremendo, cara Ó, ó Mano, é pra cá, é pra cá, é pra cá O que, cara? O que, cara? O que, cara? Corre! Corre, mano Corre, corre Não dá, cara Não dá, pessoal Não dá Não dá Não dá Não dá